Passa uma piapara gigante agora, olha lá, piapara gigante do lado esquerdo passando, né? A tilapa não queria comer, observa pra vocês verem que é dois cardumes de tilapa, observa pra vocês verem, ó, um cardume, né? Pegando a argola de cima aí agora Cê tá com a cabeça ruim Cê tá com a cabeça ruim Quatro, seiscentos, né? Será que é grande? Hã? Whip can Whip can Whip can Whip can Whip can rapaz, mansinho você tá doido ó mansinho que é boa tarde meus amigos pescadores estamos aqui pra gravar mais um vídeo do canal Pescaria Brasileira por nós aqui a pescaria de piranha no barco pessoal eu vou estar mostrando as riscas que a gente vai utilizar aqui, ela tá aqui no encontro das águas diretamente da cidade de Patrocínio, Minas Gerais Tiagão Tilapero o que a gente vai utilizar pra pescaria de piranha a gente vai pescar uma tilapinha aqui também ó coração de boi ó lambari vivo pesca de piranha agora pesca de tilápia minhoca bichinho da laranja e o tratador no 12 vocês estão barulhinho aí? olha lá, o tratador tá funcionando no 12 aí ó no 12 então é isso pessoal acompanha aí, deixa o like, deixa o comentário então pessoal a capinha de descer o a câmara gopro no fundo tá descendo ela aqui agora tá descendo ela aqui agora pra ver se tem peixe aqui na selva descendo a vara de 4 metros lá na frente essa tá lá na frente essa tilapa pessoal observa pra vocês eu desci a câmara no fundo da água no fundo da água da minha selva observa agora do lado esquerdo aí ó a hora que a câmara chegar no fundo do lado esquerdo vai passar uma pinha no canto agora do lado esquerdo ó ó passa uma pinha para gigante agora olha lá pinha para gigante do lado esquerdo passando né a tilapa não queria comer observa pra vocês verem que é dois cardumes de tilapa observa pra vocês verem ó um cardume né ó um cardume gigante de tilapa ração de coelho descendo né ó ou seja é outro cardume de tilapa ó interessante pessoal que eu trato só na ponta das varas aí ó quantidade de ração de coelho espalhada só em um lugar só em um lugar e elas não saiam de lá elas não saiam ficavam encarando a câmara é aproximadamente umas 30 tilapa pra mais olha pra vocês verem que interessante o comportamento do peixe dentro da água o peixe ele não ele não se assusta ó quantidade de ração de coelho só no lugar ó sempre na ponta da vara ó e aqui mais top da ração de coelho descendo aí a hora que joga ração de coelho é escoriçada mas elas não querem comer não querem ir no azol impressionante olha pra vocês verem e ela só ficava aí beirando esse pau aí ó não sei porquê que elas estavam ficando beirando esse pau beirando essa estrutura aí ó e outro detalhe a maioria das tilapas tá nadando 80 centímetros do fundo eu não tô entendendo porquê esse comportamento elas nadam mais por cima do que por baixo algumas nadando por baixo outras nadando por cima eu tô sempre ó sempre girando a câmera lá a gente lava nadando até acima de um metro agora pessoal eu vou começar a gravar o lado direito do tablado eu gravei o meu lado esquerdo né agora o lado esquerdo isso aqui já é outro cardume observa que não tem mais estrutura no fundo no chão porque esse já é o lado direito do tablado dá pra vocês verem ó o tablado tava coaiado de tilapas mas pegamos só duas tilapas infelizmente aí ração de coisa só num lugar só na pandavara que a gente joga pra não ficar esparramado então espero que vocês tenham gostado do vídeo tamo junto é olha aí a primeira primeira tilapinha ó bichinha lá peguei aí aí ó aí sim ó caiu dentro você viu você viu onde caiu aqui caiu dentro do passaguai aí galera caiu dentro do passaguai aí galera pegou primeiro né Celso é tá te dando gorpo tem um bom tempo que ela tá te dando gorpo não tem tem você pode tirar ela tá bem fisgada viu Celso pra puxar ela não precisa nem passar pra sua água olha aí galera o tamanho desse tilapas que tá nadando aí no fundo e nós não pega mais de quilo né Celso aí você tá doido já que tá gorda só puxar sem dó rapaz não tem rabo não cadê o rabo dela ó deu o rabo da tilapa por isso que ela não brigou foi e bia tem olha tapona boa tunga lá olha lá só não tem rabo né tá com a cabeça ruim tá com a cabeça ruim pequena que pequena o mandi só fica ciano hein coração também né aí tá besta hein tamanho de mandi grita queira de ser biaz hein E aí, pessoal A bitelona Acabamos de pegar lá Esqueci o telefone pra trás Não teve como gravar Tirando a bitelona Pessoal, eu quero atentar pra uma isca Aqui Quero atentar pra uma isca Aqui Que é o coração de boi Eu tive que Cortar Porque ela engola, ela foi lá no bucho Dela Coração de boi, uma das melhores iscas que tem pra piranha Pegou, ela leva lá no bucho Mas geralmente ela costuma fisgar É O narizinho ali É bom também, mas Coração você não perde espécie nenhuma Aqui, perto do clito de óleo Vou até pesar nada pra vocês verem aqui A maçãzona Maçã gigante Acompanhe o peso Eu acho que ela dá uns 4kg, galera É muito grande Astronômico Aqui pra vocês verem Aí, vamos pesar ela pra ver Eu basei em quantos quilos, Celso? 4kg, né? 4kg Você tá doido, cara Mas você pegou dois mandis prata? Foi Olha aqui, o Celso pegou dois mandis prata Muito tempo que eu não vi esses mandis Esmandis de rio Prata Boquinha deus Vamos ver a pesagem da bicha, Celso Você tá doido Cuidado com essa mão na boca desse bicho Você tá com a cabeça ruim Você tá com a cabeça ruim, rapaz Aí que... Não, vira pra cá Quase que você bate o meu recorde, Celso 4, 600, né? É Mais ou menos 4, 600 Aí, galera Você tá doido aí? Olha aqui, você tem cabimento Um trem desse tamanho Olha aqui, você tem cabimento Um trem desse tamanho, menino Você tá doido Só com a mão Só com a mão? É, segura assim Deixa eu tirar a balança Você tá com a cabeça ruim, Celso Olha aí Que capa de vídeo, hein? Aqui é a melhor hora da pescaria Aí Limonada Limonada, aí, ó Ó O meu pratinho tá aqui, ó Vamos deslofinar agora É, que vai ser bom pra cá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aí, agora voltou ao normal Pessoal, aí, ó Nossa pescadinha rendeu, hein Aí Olha aqui, que gigante Record Do encontro das águas, não recorde meu O recorde meu é um pouquinho maior Olha lá, ó Olha o tamanho desses mandis Só mandi de medida aí, ó Olha lá, mandi prata Muito tempo que eu não via Então é isso, deixa o like, deixa o comentário Celso veio com nós lá de Uberlândia, né Celso Mais uma vez a pescadinha deu boa, né Olha lá, ó Eu tinha gravado mais cedo isso aqui, mas o vídeo não saiu Ó, que eu ganhei Um inscrito do nosso canal lá de Uberlândia Pesca com a gente aqui também Um abraço, Anselmo, muito obrigado pelo presente Esse aqui é um carregador de bateria portátil Vou testar aí Ver se ele é bom mesmo, os Anselmo que ele carrega Que é uma beleza Já estamos com os treinos tudo preparados Ali no carro, ali pra ir embora Então é isso Deixa seu like, seu comentário Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau